Olá, gente! Professor Ricardo Alencar. A gente vai fazer um curso aqui de derivadas em exercícios, depois terminar a fazer integral em exercícios. Então, acompanhe aí, se puder fazer junto comigo, como se estivesse em uma sala de aula, faça para você aprender a fazer. Então, eu faço, você faz, eu faço, você faz. A ordem aí é interessante e que você consiga acompanhar e entender. A gente não vai demonstrar, a gente vai só mostrar, na verdade, e a partir daí você vai se desenvolver. Então, vamos lá para o exercício. Olha só, calcule a derivada das funções abaixo utilizando a definição de limite. Quem não lembra, a derivada de uma função é o limite de f. Nesse caso aqui, eu deixo mudar para ficar a mesma variável. Então, é x, x e x. Pode ser o t? Pode ser o t. O t é, no caso, referência a tempo, limite e tal. Então, isso aqui, ao invés de tempo, pode ser a variável independente, que é, nesse caso aí, o x. Tá bom? Então, a derivada também pode ser esse f' aqui. f' de x. Então, tem alguma coisa nesse sentido. E aí, vamos lembrar aqui o que é que é, né? Isso aqui é f' de x igual a 20. Que função é essa? É uma função constante, né? Uma função constante c. Nesse caso aqui, o c vale 20. Então, qualquer que seja o valor que eu atribua a x, sempre vai dar o mesmo resultado. f' de x, f' de x mais 1, f' de x mais 2, f' de x menos 1, f' de x menos 2. Quer dizer, qualquer que seja o valor que eu varie, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá pela definição. É o seguinte, como é que a gente calcula a derivada pela definição? Então, f' de x aí vai ser o limite de... Aí, nesse caso aqui, f' de x mais h menos f' de x sobre h, quando h tende a zero, né? f' de x mais h, quando... Eu vou deixar aqui ainda a definição. Nas próximas, eu já não coloco mais, pra você já entender, tá? Então, sobre h. Bom, se eu colocar aqui os valores, né? f' de x, qualquer que seja o valor de x e de h, o resultado sempre vai dar o quê? O mesmo. 20 menos 20 sobre h. Onde o h tende a zero. Onde o h tende a zero. Ele não chega a ser zero. Tá? Nos futuros demonstrações, a gente vai demonstrar já como o h sendo igual a zero, por uma questão de facilitação, a gente vai pulando um pouco os passos na demonstração. Quem quiser uma demonstração, assim, super detalhada, aí é um curso de análise real, aí você consegue as definições bem mais pormenorizadas. Aqui é só pra gente entender, tá bom? Então, 20 menos 20, zero, sobre h. Qualquer número dividido, né? Qualquer número que divide zero dá quanto? Zero. Tá? Então, a derivada de f' de x igual a 20 é zero. f' de x igual a zero. O que é que eu quero dizer com isso? Que a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Por que, Ricardo? Seguinte, derivada a gente pode associar à tangente. Então, lembra aqui do ciclo trigonométrico, a tangente é essa reta que a gente calcula aqui, quando é 30 graus, 45, não sei o quê. 90 não tem, é infinito, né? Tende ao infinito. Aí, menos aqui, menos pra cá, qualquer que seja o ponto também, tá, gente? Dá uma olhadinha no ciclo trigonométrico aí. E quando é uma reta assim, né, horizontal, é zero, é um ângulo zero. Tangente de zero vale zero. Tá? Tangente de zero vale zero. Quando a inclinação é zero, a tangente é zero, a derivada é zero. Conclusão da obra. Derivada de uma função constante é zero. Pode ser 20, pode ser raiz de 2, pode ser menos 20, menos mil, mais mil, 3 elevado a um milhão. São valores fixos. Então, derivada de um valor fixo, né, na função, vale zero, tá? Regra geral. E se for um monômio, x ao quadrado? Aí a gente vai usar aqui a definição, tá bom? Então, a gente vai usar a definição. Então, f' de x vai ser limite quando h tende a zero. Tem outra forma também de demonstrar isso, tá? Mas, quando x tende a a, né? Mas eu vou usar essa daqui, que eu acho tranquila. Então, vai ficar, no lugar, olha, aqui, ó, f' de x mais h menos f' de x. Então, no lugar de x, eu vou colocar x mais h, certo? x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Qual o grande problema aqui? Se eu substituir o h igual a zero, aí já falei que já ia mudar, já mudou, né? A gente vai, por via de regra, a gente vai substituir sempre o h por zero. E aí, em geral, vai acontecer uma indeterminação. E essa indeterminação, qualquer número dividido por zero é indeterminado o resultado. A gente precisa, algebricamente, retirar essa indeterminação. Tá bom? Então, vamos retirar essa indeterminação da seguinte forma. A gente vai trabalhar algebricamente até conseguir tirar esse h aqui do denominador, tá? Então, olha só. Limite de... Aí, desenvolve aqui o binômio. x ao quadrado mais 2x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso sobre h quando h tende a zero. Repare o seguinte. x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Sobra o quê? Opa, esqueci aqui, né? Quadrado do primeiro pelo segundo. 2xh mais h ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, aí duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. aí fica 2xh mais h, tá bom? Aí vai ficar, ó, limite de 2xh mais h, eu posso colocar em evidência o h. Aí o termo aqui, ó, 2xh por h dá 2x e h quadrado por h dá h. Quando h tende a zero. Tudo isso sobre h. O que fica legal aqui é que eu posso dividir, ó, h por h, e aí pronto, já consegui o que eu queria, que era tirar a indeterminação quando eu substituir o h igual a zero, ou, né, tendendo a zero, que é o valor da nossa derivada, tá bom? Então, lembrando aí, derivada é associada à tangente, a forma que você encontra isso é trabalhando a questão do limite, né, da taxa de variação quando tende a um intervalo muito pequeno, um delta x tendendo a zero, uma h tendendo a zero, tá bom? E aqui a gente substitui, né, então a gente pode dizer que o h é aproximadamente zero, então a gente substitui, tal, o limite fica 2x mais zero. Então, f' dx igual a 2x. Então, essa é a derivada de x quadrado. Tá? Como eu falei, pare o vídeo agora, tenta fazer o que eu tô fazendo exatamente só pra você treinar a fazer essa substituição e aí começar a aprender. Como se tivesse numa sala de aula presencial, tá bom? Isso aqui é difícil, mas a ideia é essa. Então, vamos agora pra essa situação aqui da função c, f' vai ficar limite quando h tende a zero, a gente vai substituir, ó, primeiro essa aqui e depois essa, tá? 5 que multiplica x mais h ao cubo mais 2 que multiplica x mais h. Ou seja, onde tem x eu coloquei x mais h menos a f de x. Vou colocar o parênteses pra não me enganar com o sinal, né? 5x ao cubo mais 2x. Aqui é a própria função, tá? Tudo isso sobre h. Tudo isso sobre h. Tá? Vamos desenvolver, então, esses produtos notáveis aí. Repete aqui, limite h sobre zero. O que a gente vai desenvolver? Porque se eu substituir o h por zero aqui, vai dar indeterminação. E aí, se eu substituir aqui em cima também, tá? Porque isso aqui é zero, zero, zero. Aí vai ficar 5x ao cubo menos 5x ao cubo dá zero. 2x menos 2x dá zero, tá? Recomendo que você substitua pra ver como vai dar zero sobre zero e aí vai dar uma indeterminação. aí a gente não consegue. Então, vou trabalhar algebraicamente para sumir com essa indeterminação, tá bom? Às vezes é possível, às vezes não é. Aí não é derivável, tem contra outros meios. Então, vai ficar 5, aí vai ficar, ó, o cubo do primeiro mais 3x o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Desenvolvemos aqui, né, binômio ao cubo. Aí aqui vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes h, né, produto, hein, distributivo, fica 2x mais 2h. Troca o sinal todo mundo, né, uma vez que está negativo, então fica 5x ao cubo, né, e menos 2x. É como se eu multiplicasse por menos 1, né? Então, tá aqui, ah, aqui fechou. 5 vezes isso aqui. É isso? É isso, né? Esse pessoal aqui abriu aqui, fechou aqui, tem que ter esse cuidadinho, né? Pá! Tudo isso sobre h. Ainda não dá, vamos ter que trabalhar ainda. Mas eu sei que, ó, se eu fizer o produto em cruz, distributivo, melhor dizendo, 5x ao cubo, 15x quadrado h, mais 15x h quadrado, mais h ao cubo, mais 2x, mais 2h, menos 5x ao cubo, ó. 5x ao cubo, menos 5x ao cubo, elimina. 2x menos 2x, elimina, né? Então, vamos só se envolver isso. Então, fica aqui, ó, 5x ao cubo, mais 15x quadrado, h, mais 15x h quadrado, mais 5h ao cubo, mais 2h, menos 5x ao cubo, mais 2x ao cubo, tudo isso sobre h, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Repara que aqui a gente elimina, dá zero, né? 5x ao cubo, menos 5x ao cubo, e temos agora o fator comum do h em todos. Como é parecido, a gente pode colocar em evidência, e a partir dessa evidência, simplificar o h sobre o h, e aí a gente já calcula a derivada, tá bom? Então, colocando o h em evidência, 15x quadrado, h, sobra só o 15x quadrado. 15x h quadrado, sobra só 15x h, 5h ao cubo, sobra só 5h quadrado, e 2h, sobra só o 2, tá? Tudo isso sobre h, né? Então, h que multiplica isso, volta pra cá, dividido por h, quando h tende a zero. Reparem que agora, nossa vida ficou tranquila, porque eu dividi o h sobre h, acabou a indeterminação, eu posso, então, substituir o h por zero, tá? Então, h sobre h dá 1, 1 sobre isso, vezes isso, é isso, posso substituir, então, agora, então, soma o limite. Então, fica 15x quadrado, mais 15x vezes zero, né? É que é 15x h aqui, ó, mais 5 vezes zero ao quadrado, mais 2, tá? Não tem o denominador, porque é isso aqui, então, vamos finalizar aqui, né? Fica 15x quadrado, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, mais 2. Pronto, tá aqui a derivada, 5x ao cubo, mais 2x, é 15x quadrado, mais 2. Ricardo, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem, é a fórmula de recorrência, a gente vai aprender no final desta aula, a fórmula de recorrência para monômios, polinômios, tá bom? Mas, precisa fazer isso uma vez na vida, para você entender o processo, desenvolver algebricamente, tá? E entender, então, pausou, faz o que eu fiz, e continuo o vídeo. Agora, vamos para cá. F linha de x igual, olha, se você já pausou e tentou, agora você pausa agora e tenta antes de mim, opa, minha água aqui. Pausa agora antes de mim, e tenta fazer, aí depois confere, corajoso aí, vai fazer isso, quem não é corajoso, deixa temido, não vai fazer, vai ficar só esperando, tá? Então, quem, os corajosos, ou os não corajosos, vai ficar assim, ó, eu vou facilitar a minha vida, para, em vez de ficar aqui, sobre h todo mundo, eu vou colocar 1 sobre h multiplicado, pelo desenvolvimento dessa parte aqui de cima, entendeu? Então, eu vou ficar assim, 1 sobre h, f de x mais h, menos f de x, por quê? Por que isso? Diminui esse monte de, de sinal de fração que a gente faz, tá? Então, facilita um pouco aqui a vida, tá bom? Mas, é a mesma coisa, é tudo sobre h, se você fez assim, não tem problema. x mais h ao cubo, x mais h ao quadrado, x mais h e mais 1, então, x mais h ao cubo, mais x mais h ao quadrado, mais x mais h, mais 1, né, que é 1, menos x ao cubo, mais x quadrado, que é o f de x, mais x, mais 1, fechou, fechou o conchete, tá? Tio de bem? Tranquilidade, né? Vamos lá. Limite de h, quando h tende a zero, né, esse é o f' de x, 1 sobre h, ainda tem determinação, então, não consigo, né, vamos lá desenvolver. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x mais h, mais 1, menos x ao cubo, menos x quadrado, menos x, menos 1. Dá para simplificar quem com o que, né? Para, ó, x³ menos x³, x² menos x², x menos x, mais 1, menos 1. Agora ficaram apenas fatores, ficaram apenas monômios com o h como fator comum. Podemos colocar em evidência e a partir daí simplificar para retirar o denominador h e aí a nossa vida está resolvida com a indeterminação causada pelo h aqui embaixo e aqui em cima também daria zero se eu substituísse o h igual a zero, tá bom? Então o h aqui em evidência sobre h, né? Vou colocar aqui no lugar do 1. h vezes 1 é h, então fica isso. Então fica 3x², 3x², mais 3xh, 3xh, mais 2xh, mais 2xh, aí tira o h, né? Por 1, mais h, mais 1. h sobre h, né? Dá 1, h dividido por h dá 1. Beleza. Aqui deu 1, virou só isso. Podemos agora substituir o h igual a zero, tá bom? Então h igual a zero, isso aqui dá zero, né? Ó, vai ficar 3x², mais 3x vezes zero, mais 2x, mais zero, mais 1. Tá, isso aqui dá zero, isso aqui é zero. Fica 3x², mais 2x, mais 1. f' de x vai ser 3x², mais 2x, mais 1, é a nossa derivada. Reparem o seguinte, ó. Derivada de 1 é zero, derivada de x é 1, derivada de x² é 2x, e derivada de x³ é 3x². Como é que tu sabe disso, Ricardo? Por causa da fórmula de recorrência, tá bom? A fórmula de recorrência, que a gente vai já já ver como é que funciona. Mas eu já adianto, ó. x elevado a n é n, ó. Derivada em relação a x, de x elevado a n é n que multiplica xn menos 1, tá? x ao cubo, 3x². x², 2x elevado a 1. x elevado a 1, 1 vezes x, 1 menos 1, é zero, então dá 1. Derivada da constante, né, é zero. É por isso que eu dei esse resultado aqui, ó. Tá bom? Vamos já ver. Olha só, x à quarta. Olha só, x à quarta. Essa aqui já vai demorar muito o vídeo, então eu já deixei aqui pra você entender. Qual é a derivada disso? Aí, é pela definição, f de x mais h menos f de x sobre h, limite de x mais h ao quadrado menos x à quarta sobre h. Se eu substituir o zero aqui, né, vai dar zero, dá zero, x à quarta menos x à quarta dá zero, sobre zero, indeterminado. Aí vamos trabalhar algebraicamente. Desenvolve o x mais h à quarta. Tem o teorema do binômio, né? Aí você consegue dar uma pesquisada aí, no binômio de Newton, você consegue, né? x à, o primeiro a quarta, a potência, mais 4 vezes o cubo do primeiro, vezes o segundo, mais 6 vezes x ao quadrado h ao quadrado, né, quadrado ao quadrado, mais 4xh ao cubo, mais h à quarta, tá? É uma fórmula que também você pode trabalhar. Menos x à quarta, ó. Menos x à quarta mais x à quarta, zerou, só sobra termos com h, coloca em evidência, a gente pode colocar em evidência. E aí vai simplificar, não é isso? Colocando em evidência, olha, esse h aqui, h ao quadrado fica só o h, h ao cubo fica h ao quadrado, e h à quarta fica só h ao cubo. Fica 4x ao cubo mais 6x ao quadrado h, mais 4x ao quadrado, mais h ao cubo. Substituindo, né, quando a gente pega a substituição por zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, né, que aqui vai dar multiplicado por zero. Tá? Sobra só quem? 4x ao cubo. Aí pela fórmula de recorrência, ó, nx, n-1. Aí, ó, x à quarta, fica 4x, 4-1. Fica 4x ao cubo. Ó, Ricardo, mas se tem essa facilidade, o que a gente faz assim? Como eu já falei, você precisa entender a definição, saber resolver, dependendo do seu nível de estudo, mais profundamente, menos profundamente, para entender e a partir daí só aplicar a resolução com a fórmula de recorrência. Mas não se vince nisso, porque matemática sempre precisa saber o passo a passo, de onde veio para onde vai, tá bom? Aí, vamos lá, ver aqui rapidinho a demonstração, tá? Eu não vou, não precisa decorar, não precisa, tá? Só para você entender, ó. Como é que a gente demonstra isso? Então, olha só, xn menos an, você pode colocar dessa forma aqui, tá? Teorema do binômio. Aí, quando você vai colocar isso daqui, né? f' de x, f de x mais h menos fx sobre h, limite, tal, tal, né? x mais h elevado a n menos x elevado a n, aí desenvolve isso, tá? Usando o binômio, x elevado a n mais n, x elevado a n menos 1 mais h, mais n vezes n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2. Isso é uma fórmula, tá, gente, de desenvolvimento do binômio, quando a gente tem x mais h elevado a n, menos x elevado a n. Aí, você já sabe que esse aqui vai cortar com esse, vai sobrar só todo mundo com termos de h, coloca o h em evidência, sobra esse aqui, ó. Aí, aqui tem h, aqui tem h, vai embora, até tem h. Como, quando a gente substitui por zero, isso aqui zera, isso aqui zera, todos os termos vão zerando, sobra só quem? Só esse termo aqui, nxn menos 1, tá? Isso é a generalização. Como eu disse, por isso que eu tô passando super rápido aqui, não precisa se preocupar com a demonstração neste nível do curso. Para aqueles que precisam um pouco mais elaborado, eu recomendo que você estude e desenvolva essa ideia, tá bom? Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Essa parte aqui é só um plus, um extra, mas a parte inicial, por favor, tenha entendido. Se não entendeu, revisa. Faz, faz o que eu tô fazendo, repete o que eu tô repetindo, aí pega exercício parecido e começa a praticar, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.